É incrível como a gente consegue encontrar ainda produtos lacrados aqui no Japão É o caso dessa Power Glove, olha aqui ó, lacrada, lacrada mesmo E hoje a gente vai abrir, fazer um unboxing realmente de um produto novo Afinal ele nunca foi aberto né E vamos ver como que era a sensação de abrir uma Power Glove lá nos anos 80 Então chega de enrolação e vamos lá Faz mais ou menos um mês que chegou essa Power Glove aqui pra mim Mas eu queria fazer um unboxing junto com vocês Eu não queria abrir principalmente porque ela ainda está lacrada E esse foi um dos motivos que me fez comprar essa Power Glove Quando eu vi o anúncio que ela nunca tinha sido aberta ainda e que estava lacrada Eu fiquei bem entusiasmado E por incrível que pareça existem várias Power Gloves ainda na caixa Inclusive eu vi num anúncio recentemente, até ontem mesmo Eu fui procurar outras e tinha ainda Power Gloves lacradas ainda Que nunca foram abertas Mas deve ser muito interessante ver a sensação de você ter um produto realmente novo Isso aqui realmente é um unboxing porque é um produto novo que nunca foi utilizado A Power Glove aqui no Japão vocês podem ver que ela foi fabricada pela Pax E nos Estados Unidos ela foi fabricada pela Mattel Ela só foi licenciada pela Nintendo oficialmente Então vamos abrir Eu vou contar depois a história da Power Glove um pouquinho mais adiante no vídeo Aqui é mais pra fazer um unboxing pra logo acabar já com essa nossa curiosidade Vamos abrir aqui Estilete Opa, o estilete E com cuidado né Pra não Não rasgar Nada Cheiro de plástico aqui Olha só como que a caixa está brilhando né Interessante mesmo Vamos abrir aqui Vamos abrir agora aqui Ela tem um durex ainda aqui Agora foi Beleza Todos preparados Vamos abrir Quem tem dúvidas O isopor está intacto Nunca foi aberto Nossa, olha o tamanho desse manual Isso aqui é difícil Mas se vocês verem o cheiro disso aqui É de plástico né É um papel cuchê Então ele tem aquele cheiro de plástico né Porque o papel cuchê é uma mistura né De papel e plástico E aqui está o manual Vamos mostrar ele Vou mostrar ele mais corrido Só pra vocês verem o que que vem nele Ver como que ele é configurado aqui Deve ter que pegar os códigos também né Porque Vocês não sabem A Power Glove tem um código De cada jogo Pra você Poder jogá-lo Direito Mas é São coisas que a gente não sabe Por que que Foram feitas desse jeito Mas você vê que o manual É todo preto e branco Mas o papel é de ótima qualidade Ainda mais que Lacrado né Então Novo Uma sensação muito estranha pra mim Porque é a primeira vez que eu pego realmente algo Lacrado Aí ó Power Glove Manual Que parece que Ah Aqui é como você coloca A luva no pulso Outro lado tá em branco E lá vamos nós Olha só o isopor E a Power Glove Cheiro de plástico novo Olha que coisa sensacional Vamos tirar aqui do plástico O papel de De algum aviso que tenha E vou colocar aqui Pra vocês verem A Power Glove Zero 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 Tem até mofada aqui ó Isso aqui é mofo Que coisa hein Vou mostrar com detalhes Aqui pra vocês Além da Power Glove Vem esses sensores aqui Que você coloca na TV Ele tem que ficar na lateral da TV Eita Como que tira isso Meu Deus Olha aqui não sai Tá tão bem encaixado Aqui Ele fica na lateral da TV Você tem que encaixar isso aqui né Na lateral da TV Esse aqui tem os sensores Você vê essas luzinhas Que ficam piscando aqui E aqui tá Onde você encaixa Deixa eu tirar esse plástico aqui Aqui que você encaixa no Farmicon Olha que beleza Tá brilhando aqui né Opa É o contrário Desculpe Agora vamos colocar Aqui está pra vocês A Power Glove Deixa eu colocar ela né Aí está a Power Glove Funcionando aqui Funcionando não né Tem que testar ela aqui ainda Mas é Uma sensação bem Diferente Parece uma coisa Meio astronauta Essa luva aqui né Você vê aqui Também os controles Escrito Famicom né Uma coisa Bem Diferente Mas está aí O unboxing Da Power Glove Bom Vocês viram O unboxing aí Da Power Glove E eu vou falar Um pouquinho Da Power Glove Pra vocês Ela foi lançada Originalmente em 1989 Pela Mattel Nos Estados Unidos E pela Pax No Japão E na verdade A Nintendo Não tem nada a ver Com a história Ela só licenciou O produto Na verdade A ideia da fabricação Desse acessório Foi da Mattel Mas a história Envolve muitas pessoas Então eu vou dar Uma resumida Pra vocês entenderem Um pouquinho melhor A Power Glove É resultado De uma outra experiência De uma outra luva Que servia também Pra fazer algo Em realidade virtual Que era a Data Glove Inicialmente A Data Glove Era só pra tocar Instrumentos musicais Virtuais Tipo você Flexionava os dedos E fingia Que estava tocando Uma guitarra Ou uma bateria Mais ou menos assim Alguns engenheiros Da Mattel Acharam isso interessante E resolveram Desenvolver A Power Glove Só foram lançados Dois jogos Pra Power Glove O Super Glove Ball Que é um jogo Em labirinto E puzzle Em 3D E o Bad Street Brawler Que é um beating up Que saiu Pra diversas plataformas Mas pro NES Eles fizeram Umas adaptações Pra ser mais compatível Digamos assim Só que esses dois jogos Só foram lançados Oficialmente Nos Estados Unidos Então no Japão A Power Glove Ela não fez sucesso nenhum Porque nenhum jogo Foi lançado Ela foi vendida Como se fosse um controle Alternativo Do Famicom Mais dois jogos Foram anunciados Pro acessório Mas eles nunca viram A luz do dia O Glove Pilot Você ia ser um piloto Que pilotava uma nave Com a Power Glove E o Manipulator Glove Adventure Que você ia fazer Alguns comandos Do seu personagem Com a Power Glove Mas como eu falei Esses jogos Nem saíram do papel Esses teclados Aqui que vocês estão vendo Aqui na luva Elas servem pra fazer Alguns códigos E os jogos Tem uns códigos específicos Pra você conseguir Comandá-los E aí tem que pesquisar Na internet Porque é muito complicado Usar esse troço Tanto que a Power Glove Só foi produzida Por um ano Depois ela saiu de mercado Mas me fala aí Se você tem interesse Que eu faça um vídeo Mais completo Desse acessório Mas como eu sempre falo A Nintendo Sempre foi muito inovadora Nesse caso Não foi nem a Nintendo Que quis projetar ele Mas em todo caso Tudo que faz sucesso Ou que não faz sucesso No universo da Nintendo É bem fascinante Ah, esqueci de falar uma coisa A Power Glove Tinha uns sensores Que era preciso calibrar Deixa eu pegar Deixa eu pegar pra vocês Esses sensores Ficavam assim Na TV Essa aqui Essa aqui Ficavam em cima da TV E essa parte aqui Ficava pendurada Ficavam esses três Três negócios aqui Na TV E assim que era Calibrado Pra você conseguir jogar Um trambolho Mas como sempre O vídeo não acaba por aqui Eu quero saber de você O que você achou Da Power Glove E o que achou Desse unboxing De um produto Lacrado Dos anos 80 Ou no final Dos anos 80 Início dos anos 90 Quero saber Me fala aí nos comentários Eu sou o Isui Obrigado a você Que viu o vídeo até aqui E até mais